LARGAMOS! Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos aqui utilizando um Lotus Évora. Calma! O GT4 é um carrinho muito legal do Assetto Corsa. Algum DLC do Assetto Corsa, mas é um carro desenvolvido pela CUNUS mesmo, é muito bonitinho. Adoro pilotar ele, além de ser um carro bonito, que eu acho que é sempre legal para a gente pilotar um carro bonito. Vou ajeitar a câmera aqui. Ele é bem quedondinho na hora de pilotar, cara. Ele não sai muito de traseira, tem um pneuzão ali para dar uma aderência legal. Ele é um carro regulamentado para correr nas categorias GT4 da vida aí, da FIA. São, eu acho que... É um motor de 4 litros, se eu não estiver enganado. Minha, tá difícil aqui, meu Deus. Mas... O astro principal desse vídeo aqui... Pera... Não é o carro, e sim essa pista maravilhosa, uma pista que ainda está em beta. Ela não está na versão final, então ela tem alguns bugs ainda. Principalmente no que diz respeito ao comportamento da inteligência artificial. Às vezes os carros saem para... Para brita... Às vezes eles são muito lentos em alguns determinados aspectos, ou muito rápidos em outros. Mas é uma pista já muito bonita. A pista de Kayalami na África do Sul. Uma pista que, infelizmente, assim como a própria África do Sul, tem uma história... Terrível. Não no aspecto desportivo, mas no aspecto... Humano, sei lá. A pista ficou na Fórmula 1 até... Até 85, se eu não estiver enganado. De 1960 a 1985. E saiu da Fórmula 1 por conta do Apartheid. Aquela política... Segregacionista bizarra... Que... Que existiu na África do Sul até o começo dos anos 90. Negócio inacreditável de... Separação social mesmo entre negros e não negros. Ou negros e europeus, sei lá o que. Uma coisa... Bizarra. Tomara que a gente nunca volte... A ver um negócio desse tipo. Eles saíram, então, da... Da Fórmula 1. A pista ficou muito tempo abandonada. E... Esse ano ela passou por algumas reformas muito interessantes. A partir do ano passado, na verdade... O circuito passou por reformas bastante interessantes. Tem alguns lugares que eu não sei o ponto de frenagem ainda. Essa parte aqui é legal, cara. Ó... Costuma dar uns probleminhas de inteligência artificial aqui naquela curva ali, que os carros vão para a brita e depois... Estalam o caos ali. Enfim, ela ficou muito tempo abandonada. Depois, se eu não me engano, no final dos anos 90... A Superbike, eu acho que é... Ah, meu Deus! Aquele mundial... Não é o... Mundial de moto, velocidade, que nessa época aí era a... Mundial de 500 cilindradas, tinha as 250, 125 cilindradas. Hoje em dia, eu acho que chama MotoGP. Não, é o Superbike, que é um campeonato muito legal também. O Alexandre Barros chegou a correr de Superbike. Ah... Quando ele saiu da MotoGP. Ah... Então, teve etapas aí também. Depois... Ficou sem nada entre... Eu acho que até 2010 teve etapas aí. Depois ficou muito tempo abandonado também, mas uns 5, 6 anos abandonado. O circuito... E pra 2019... A pista passou por umas reformas muito interessantes, que é o estado atual dela aqui. Que é o jeito que ela tá hoje aqui. Um circuito de nível 2 da FIA. Ou seja... Não é um circuito pra receber a Fórmula 1 por questões de estrutura, de segurança... Principalmente de segurança. Já que eu não consigo... Ver, por exemplo, o Interlagos tendo mais estrutura que... Essa pista aqui. Se bem que eu acho que é o seguinte, cara... Depois da última corrida da Fórmula 1, o Interlagos negro tem que... Que... Lavar a boca... Antes de falar da pista de São Paulo. Porque... Por todos os problemas que tem... Pista... Sensacional pra ter corrida boa, cara. Enfim... Voltando... Voltamos a... Voltando a Jonesburgo aqui na África do Sul. Uh... O freio tá... Tá... Na frente demais. Tá travando tudo. Uh... Se segura. Aí a... A pista passou por algumas reformas pra... Pra... Ser sede do International JT Challenge. Um... Uh... E teve... Eu acho que as 12 horas de Kayalami. Muito recentemente. E... Então é mais um circuito muito legal. Que assim... Embora eu não vá ter a Fórmula 1. E eu não sei. Eu acho que não dá pra ter a Fórmula 1. Por conta... Olha só. Como a área de escape é bem estreita. Pra carros muito rápidos. Que fariam essa... Essa... Depois até vou tentar colocar um carro de Fórmula 1 aqui. Do acento Corsa. Pra... Pra ver como que ele passaria por essas curvas aqui. Mas muitas dessas aqui que um... O GT4 da vida tem que tirar o... O pé. Por conta da pressão. A área dinâmica. Da falta de aderência. O Fórmula 1 transformaria isso aqui em reta. Isso aqui por exemplo. Isso aqui é reta pra Fórmula 1. Não. Isso foi um tiro do pé nunca. Ó. Bem eu tirei o pé. E aí... Vai frear essa... Nessa curva pra direita aqui. Meu Deus do céu. O carro vai embora ali no muro. Ui. Ai. Pequena empacadinha. Enfim senhores. Esse aqui é mais um vídeo da... Da série Descobridor dos 7 mods. Ah... Em que eu... Eu coloco... Dicas de conteúdo pra baixar. Principalmente pro acento Corsa. Mas eu vou tentar colocar também pro... Automobilista. Pro... O R Factor 2. Não sei qual outro mod. Quais outros... Simuladores de corrida permitem a inserção de modificações assim. Em algum nível o Fórmula 1 2019 permite. O Project Cars 2 permite. Mas não conteúdos adicionais. Não pistas novas. Geralmente são novas skins. Ah... Alguns... Os billboards que se chamam. Que são as placas de publicidade. Que ficam ao redor da pista. Principalmente o F1 2019. É bastante atualizado nesse sentido. Ui! Errei aqui. Ah... Mas é uma pista muito legal. Eu gostava mais do... Do... Do traçado original da... Da pista. Que foi de 93... Original não né. O que foi de 93 até o final dos anos 90... Dos anos 2010 ali. Não lembro direito. Que era uma pista um pouco maior. Ah... Mas... De qualquer forma... É uma pista bem legal. Eu gosto bastante dela. Principalmente para carros de média potência. Como... Esse aqui... Até o no GT3 dá para... O no GTE dá nem daria para correr. Oh... Oh... Meu Deus do céu. Falei? Eu falei nessa curva aqui. Ui! Ah... Não, não, não. Meu Deus. O caos se instalando. Enfim... É uma pista privada hoje em dia. Acho que chama... É top alguma coisa o nome do cara. Ele é um milionário. Bilionário, não sei. Que ele comprou a pista e... E está dando um trato bem legal nela. Acho que está... Está no seu melhor momento. Tirando a época da Fórmula 1. Que, sinceramente, hoje em dia... Não teria condições nenhumas de correr uma... De sediar uma etapa da Fórmula 1. Como era nos anos 80. Que as... As necessidades, as exigências da... Da... Da FIA eram muito, muito, muito menores. Mas é um circuito bem legal. Ele tem um traçado bem legal. Essa parte aqui, ó. Essa primeira perna que é mais fechada. Indecida. A gente começa... Chegar aqui no final. Começa a subir para a direita aqui. Ela é bem legal. Principalmente carros que não tem tanto... Downforce. Ai... Vai, 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 vai. Essa parte é para acelerar aqui. Fazendo curva é bem complicadinha também. Um GT4... Um GT4 nem tanto. Porque não tem tanta potência assim. Ele não vai distracionar tanto. Mas num carro mais potente... É bem complicado... Acelerar... Meu Deus. Fazendo curva. Vamos tentar um modo... Agressivo maluco aqui. Que provavelmente vai acabar com a minha corrida. Vamos ver o que eu consigo fazer. Vou tentar passar esses dois aqui. Tá em 100% a dificuldade, tá? Eu fiz alguns... Alguns... Dei algumas voltas antes. Então eu consegui colocar no 100% aqui. Geralmente quando eu não treino muito antes de gravar o vídeo... Eu coloco nos 95... Ali... 96... Ai meu Deus. Só que eu deveria ter tirado um pouco do freio... Da frente. Passado um pouco para trás. Vamos passar esse maluco e vamos ver. Ui... Sofreu um toque aqui, cara. Lado, 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 lado. Lado, lado, lado. Palminha. Vai da bosta. Ui... Ah meu Deus. Ah... Como não, né? Não ia ser um vídeo da garagem do Turco... Se eu não... Se eu não desse uma pancada no final. Óbvio. Ah... Mas eu pedi também. Eu tava que nem um maluco ali. O piloto tá que nem um retardado agora. Ai... Já, já. Barriguei ali. Vambora, vambora. Três curvas, eu acho, para acabar a corrida. Meus senhores, deixa like, comenta, compartilha se vocês gostaram do vídeo, se chegaram até aqui. Ou não, também. Não tem problema se não gostar. Se não quiser compartilhar... Grava do mesmo jeito. Vambora. Uh... Não, não. Nossa. Ai, ai. É isso aí, pessoal. Vou deixar o link para vocês baixarem a pista no comentário aqui. Do vídeo. Vamos ver que posição que eu fiquei. Nossa senhora. É, é o que tem para hoje. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência mais uma vez. A gente se vê nos próximos vídeos. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.